Olá, amigos do meu canal no YouTube. Continuamos aqui a falar sobre conjuntos abertos. Apresentamos nesse vídeo nosso primeiro teorema, Teorema 1. Lembrando que esses vídeos são baseados na obra do curso de análise do Elon Lages-Lima. Teorema 1, item A. Se A1 é subconjunto do conjunto dos números reais e A2 é subconjunto do conjunto dos números reais, ambos são abertos, então a interseção deles dois é aberta. Tem B. Seja uma família A índice lambda com lambda em L, conjunto dos índices, uma família arbitrária de conjuntos abertos, com cada A índice lambda sendo um subconjunto dos números reais, a reunião de todos os A lambda com lambda no conjunto de índices é um conjunto aberto. Então, vamos lá, vamos começar a demonstração. Demonstração da parte A. A parte A te dá dois conjuntos abertos, dois subconjuntos da reta abertos, e a gente deve mostrar que a interseção desses dois conjuntos é um conjunto aberto. Seja X pertencente à interseção. A gente quer mostrar que a interseção é um conjunto aberto. Se a interseção for vazia, se você não puder ter X, o vazio é um conjunto aberto, como a gente já viu. Então, está valendo. Se a interseção não for vazia, tome X pertencente à interseção. Então, X pertence a A1 e X pertence a A2. Por X pertence ao conjunto A1, existe um intervalo aberto A1, B1, tal que X pertence a esse intervalo, e esse intervalo está contido no conjunto A1. Já que o conjunto A1 é aberto, qualquer elemento de A1 tem um intervalo que o contém e que está contido no conjunto. Da mesma forma, já que X pertence a A2, a gente pode dizer que existe um intervalo aberto A2, B2, tal que X pertence a esse intervalo aberto que, por sua vez, está contido no conjunto A2. Defina A como o máximo entre A1 e A2 e B como o mínimo entre B1 e B2. Então, X é maior que A, menor que B. É a mesma coisa de dizer que X pertence ao intervalo aberto A, B, que está contido na interseção de A1 com A2. Eu vou explicar isso melhor. Por X pertence ao intervalo aberto A1, B1, X é maior do que A1, concorda? Por X pertence ao intervalo aberto A2, B2, X é maior do que A2. Como você escolheu A como sendo o máximo de A1 e A2, então, o X é maior do que qualquer um deles, porque ele é maior que o A1, é maior que o A2, se for maior, o X é maior do que qualquer um deles. Então, X é maior do que A. Agora, por X pertence a esse intervalo aqui, ele é menor que B1. E por X pertence a esse intervalo, ele é menor que B2. Então, ele é menor do que qualquer um dos dois. Quando você pega B como sendo o mínimo de B1 e B2, o X vai ser menor do que o B. Então, a gente tem a garantia que o X está entre o A e o B. E, dessa forma, existe esse intervalo ab e esse intervalo está contido na interseção de A1 com A2. Porque se você pegar qualquer ponto aqui entre A e B, esse ponto que esteja entre A e B é maior do que A. Sendo maior do que A, ele é maior do que qualquer um, A1 ou A2, e menor do que B. Então, ele é menor do que B1 e B2. Então, ele está nesses dois intervalos. O intervalo AB, na verdade, aqui, é a interseção do intervalo A1, B1 com o intervalo A2, B2. Então, nós mostramos que qualquer que seja o elemento X tomado na interseção, existe um intervalo aberto que o contém e que está contido na interseção. Em outras palavras, nós provamos que A1, interseção A2, é um conjunto aberto. Parte B. Na parte B, o que a gente quer? É dada uma família de conjuntos abertos e a gente quer mostrar que a união de todos eles é um conjunto aberto. Vamos lá. Tome X pertencente à união de todos os... A λ, não é? Então, existe algum λ no conjunto de índices, tal que a X pertence ao conjunto A λ. Então, e daí? Daí que existe um intervalo aberto AB, tal que a X pertence a esse intervalo aberto AB, que está contido na λ. Por quê? Porque cada λ é um conjunto aberto. seja a λ com λ em um conjunto de índices L, uma família arbitrária de conjuntos abertos. Então, cada λ é um aberto. Se X está na união de todos eles, existe algum λ, tal que a X pertence ao índice λ. Mas, por isso, por ele pertencer a um índice λ em particular, algum, existe um intervalo aberto AB, tal que a X pertence a esse intervalo aberto, que está contido na λ. Só que o A λ, claramente, está contido na união de todos os conjuntos do tipo A λ. Todos eles. Esse aqui é um λ em particular. Ele está contido na união de todos eles. Isso significa que o X pertence a um intervalo aberto, que está contido na união. Mas isso é a mesma coisa de dizer que a união é um conjunto aberto, pois qualquer elemento que pertence à união, está no intervalo aberto, que está contido na união. Assim, fica provado o teorema 1. Na parte A, estabelece que a interseção de dois conjuntos abertos é um conjunto aberto. E a parte B estabelece que a união, possivelmente até não é numerável, de conjuntos abertos, é ainda um conjunto aberto. Exemplo 7. Seja A índice N, o intervalo menos 1 sobre N, 1 sobre N. Para N igual a 1, 2, 3. Nós percebemos que a interseção de todos esses intervalos é somente o conjunto zero. Ou seja, um conjunto unitário, assim como um conjunto finito qualquer, é não aberto, não pode ser aberto, porque precisa conter pelo menos um intervalo. A prova de que a interseção de todos os conjuntos dessa forma aqui, porque você pensa assim, se você pegar o N igual a 1, você tem o quê? Menos 1, 1. Se você pegar o N igual a 2, você tem menos 1 meio, 1 meio. Se você pegar o N igual a 3, você tem menos 1 terço, 1 terço. Então, as extremidades do intervalo vão se aproximando ali do zero. O que está sendo escrito aqui é que a interseção de todos esses intervalos é formada só pelo zero. Se é formado só pelo zero, um conjunto finito não pode ser aberto. Prova de que a interseção de todos eles, quando você faz o N variar de 1 até o infinito, é só o zero. Se você pegar um número que não seja o zero, um número diferente de zero, por menor que ele seja, você vai considerar que o módulo dele é positivo. O módulo desse número é positivo. Mas, pelo fato do conjunto dos números reais ser arquimediano, existe algum N, tal que 1 sobre N consegue ser ainda menor do que o módulo de X. Ou seja, você consegue exibir um intervalo que não contém esse X. Então, se um número é diferente de zero, ele não está na interseção de todos esses AN. Então, a interseção de todos os AN, é claro que o zero está na interseção deles, isso é óbvio. Porque você está sempre caminhando um pouquinho para a esquerda do zero, um pouquinho para a direita do zero. Mas a interseção de todos eles é só o zero. Porque se você pegar qualquer número que não seja zero, o módulo dele é maior que zero, e você consegue exibir um intervalo aberto que não contém. Da mesma forma, você tem assim, se você pegar o conjunto A índice N agora, a menos 1 sobre N e B mais 1 sobre N. Então, esse é um intervalo aberto que contém o intervalo fechado AB. Porque você está aqui, o extremo esquerdo vai um pouquinho para a esquerda de A, o extremo direito vai um pouquinho para a direita de B. Então, contém o intervalo fechado AB. Se você faz a interseção de todos esses intervalos, sobra só o intervalo fechado AB. É claro que o A pertence à interseção, e o B também pertence à interseção, por um motivo semelhante ao do exemplo 7. Dá para fazer toda uma justificativa também. Mas a gente nota que esse conjunto não é um conjunto aberto. Porque o intervalo fechado não pode ser um conjunto aberto. Por quê? Porque o A pertence ao conjunto. E mais qualquer intervalo centrado no A, vai ter pontos à esquerda de A, que, portanto, vão estar fora da interseção. Logo, a interseção de todos eles não pode ser um conjunto aberto. Não é aberto. Outro exemplo. Se você pega um conjunto finito da reta, formado por elementos x1, x2 até xn, você pode considerar que eles estão organizados assim. x1 menor que x2 até menor que xn. Uma ordem crescente. Se você pega o complementar dele, quem é o complementar dele? Ou seja, a reta menos ele. É uma união de intervalos abertos. Você tem do menos infinito até o menorzinho, que é o x1, unido com o do x1 até o x2, que é um dos intervalos abertos, até unido com o do xn até mais infinito. Como r menos f é uma união de conjuntos abertos, já que a gente sabe que cada intervalo desse tipo aqui, a gente já comentou, é um intervalo aberto. Como o complementar de f é uma união de intervalos abertos, que são conjuntos abertos, o complementar desse conjunto f é um conjunto aberto. Da mesma forma, se você pegar o conjunto dos números reais menos o conjunto dos números inteiros, sobra só esse tipo de união aqui, que é uma união de vários intervalos abertos. Por exemplo, aberto no zero, aberto no um é um intervalo. A aberto no um, aberto no dois é outro intervalo. Então, a união de todos esses intervalos é um conjunto aberto. Último exemplo, exemplo 9. Todo conjunto aberto, contido no conjunto dos números reais, é uma reunião de intervalos abertos. Todo conjunto aberto, A, subconjunto dos números reais, é uma reunião de intervalos abertos. De fato, veja o seguinte, se você tomar um x no conjunto A, ele é um conjunto aberto. Então, existe um intervalo e x aberto, tal que o x não pertence a esse intervalo, que, por sua vez, está contido no conjunto A. Bom, é claro que o conjunto unitário formado somente pelo x está contido no intervalo que o x está lá, e, por sua vez, está contido no conjunto A. Isso aqui que você vê aqui, é a união de todos aqueles conjuntos formados por elementos de A. Então, aqui é o próprio A. Dessa forma, generalizando aqui, isso aqui está sempre contido nesses intervalos abertos, contendo cada x, que estão contidos todos no A. Então, a união deles todos também está contida no A. Só que isso aqui nada mais é que o conjunto A, isso aqui nada mais é que o conjunto A. Então, se a união de todos esses intervalos abertos contém o A e está contido no A, porque o A é a união de todos os intervalos abertos que correspondem aos seus elementos. Cada elemento do A, por ser elemento de um conjunto aberto, está contido no intervalo aberto. E o A pode ser entendido como a união de todos esses intervalos. Esse resultado pode ser melhorado no próximo teorema. Teorema 2. Ele estabelece a estrutura dos abertos da reta. Ele diz que todo o subconjunto aberto da reta, A da reta, se exprime de modo único, como uma reunião enumerável de intervalos abertos 2 a 2 de juntos. Esse aqui é um refinamento, porque aqui os intervalos, a gente não tem nenhum controle sobre ele. A gente só sabe que o A é uma união de intervalos abertos, mas a gente não sabe mais nada do que isso. Aqui ele diz que todo o conjunto aberto se exprime de modo único, ou seja, de uma só forma, como uma reunião enumerável, não uma reunião qualquer, uma reunião enumerável, de intervalos abertos e mais 2 a 2 de juntos. Então, no próximo vídeo, a gente vai provar esse resultado. Por enquanto, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.